A 17ª Comenda da Criança vem aí. Será no dia 14 de abril, no Clube 7 de setembro. O coordenador do evento, Marcos Wetzel, e o integrante da comissão organizadora, Edson Barbieri, visitaram a TV Informativo para divulgar a programação. O evento, que a partir do próximo ano deverá se chamar Noite da Criança, evoluiu com o passar dos anos. Então, logo dos 55 anos de Rotary, aqui em Lajado, essa entidade sempre se preocupou em engariar fundos, enfim, para distribuir para as entidades carentes, que é o caso aqui dessa comenda. Então, chegou um momento que os homens faziam as diversas atividades de Rotary, baile, jantares, enfim, todas as atividades. Então, chegou um momento que as mulheres, nós também queremos fazer alguma coisa, e daí surgiu, através das esposas, companheiros de Rotarianos, a ideia, vamos fazer alguma coisa voltada a crianças, né? Para que, pelo menos um dia do ano, talvez, os pais pudessem ter uma folga, né? E os Rotarianos tomavam conta de suas crianças, né? Então, por um período, né? Então, as mulheres, esposas de Rotarianos, praticamente, que organizaram esse evento. A partir de determinado momento, o evento começou a tomar corpo, né? E ficar conhecido na cidade, e acabou os homens, não, mas nós temos que abraçar isso aqui, porque deixar só para as mulheres, é, né? Fica muita coisa. Então, hoje, é coordenado pelos homens, e as mulheres, as esposas de Rotarianos, continuam também colaborando e trabalhando para o sucesso do evento, né? E nada mais justo, né? Por ser crianças, né? De as mulheres estarem presentes, né? Que talvez os próprios pais e quem manda as crianças, vai em um ambiente que sabe que quem vai tomar conta dessas crianças são pessoas que já têm experiência para isso, né? E isso aí é feito com todo amor, com todo carinho, por todos os Rotarianos, né? Então, por isso, e como sempre foi sucesso, e a população da região de Lajado e da região sempre colaboraram, então, parece que cada vez a gente fica com mais compromisso em continuar com o evento, né? O evento realizado pelo Rotary Clube Lajado é beneficente e aberto a todas as crianças interessadas, desde que tenham entre 5 e 11 anos de idade. Pode participar qualquer criança que tenha de 5 a 11 anos, né? O evento vai acontecer dia 14 de abril, das 18h às 22h, no Clube 7 de setembro, né? Aqui em Lajado. Nós vamos ter várias atrações, né? Vamos ter uma banda infantil que vai animar a festa durante um tempo, vamos ter DJs, vamos também ter algumas oficinas de desenho, de carimbos, de maquiagem, teremos brinquedos também em Flávez, outros tipos de brinquedos, animadores de festa também que vão fazer alguma interação com as crianças, teremos sorteios, brindes para as crianças, e na parte de alimentação teremos lanches à vontade, pastel, sorvete, cachorro quente, enfim, várias atrações para as crianças poderem se divertir. Tem sempre uma preocupação dos pais em relação à segurança, entrada e saída das crianças no evento, como é que fica essa parte? Sim, acontece assim, no momento que a criança é deixada na portaria, no próprio convite atrás existe uma identificação que o pai deve colocar o nome da criança e também o nome de contato ou um celular, caso a criança não se sinta à vontade e queira ligar para o pai, então nós podemos fazer esse contato. A criança só sai de dentro do evento mediante a presença do pai, então o pai nos entrega e nós devolvemos a criança para o pai, e essas crianças são cuidadas pelos próprios rotarianos, somos em torno de 40 casais, então são casais que já têm filhos bem experientes, que vão cuidar bem das crianças. E esse ano nós teremos mais uma questão de segurança relacionada, caso aconteça alguma coisa, com a Unimed, a Unimed vai estar nos apoiando nesse evento, então nós teremos médicos e enfermeiros lá, caso aconteça algum pequeno incidente, um tombo, uma coisinha assim com a criança, eles estão também apoiados pela Unimed. E em relação aos convites, onde as pessoas podem comprar? Sim, com os próprios rotarianos, mas também temos alguns locais onde podem ser encontrados, que seriam a Sorvebon, o Leicenter, Companhia das Tintas, Clínica Leandro Deves e Optica Wilson, também aqui em Lajado. E também poderia deixar dois números de telefone para contato, que seria o da Clínica Deves, que é o 3748-3406, e um outro número, 3709-0905, que também pode encontrar os convites através desses números. O valor do convite? R$ 20,00. Lembrando que o evento é beneficente, né? Sim, esse evento, totalmente, toda a receita que nós teremos desse evento, será repassado para as entidades que estão nos apoiando, no caso aqui em Lajado, a Islã e o Lar da Menina, e em Arroio do Meio, a Amã, que também está fazendo um trabalho este ano conosco.